Vai começar o futebol, pois é, como tá a garra e emoção São 11 de cá, 11 de lá, que o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol Numa jogada emocionante, nosso time venceu por um azar e a torcida vibrou Vamos lembrar a velha história desse esporte Começou na Inglaterra e foi parar no Japão É coisa séria e é brincadeira, a bola vai e volta, vem brilhando no ar E se o juiz apiterrado é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe Mesmo sendo uma santa, cai na boca do bovão Pode ter até bolacha, tapé e empurrão Só depois de uma ducha fria que se aperta a mão Amigo torcedor, vai começar mais uma grande jornada no futebol ao vivo Pra você que navega no ar, na terra ou no mar O melhor do futebol brasileiro Aumente o volume que ele está chegando Marrou Copa do Mundo O momento Brasil vem com Cafu Levantou pra entrada na grande área Sobe a zaga da Holanda Marrou Fórmula 1 Ayrton Senna passou a frente na cabine completa, mas com a volta no grande prêmio da Bélgica Ayrton Senna, Alain Prost, Nagel Mansell, os três primeiros colocados no grande prêmio da Bélgica Marrou Lutas Pois é, Ray Mysterio, pelo apresentador oficial da programação da WWE Vamos saber quem é que ele vem enfrentar Bom, esse desafio aí E esportes de várias modalidades Vem pela esquerda, o time do Brasil Vai tentar de três De três, três pontos a mais pro Brasil No ar com sua web rádio futebol ao vivo desde 2008 Já passaram por aqui mais de quatro milhões de internautas Ele é um sucesso na internet Usa todas as ferramentas para deixar ainda mais interativa a transmissão Com bola rolando, não tem pra ninguém E o gol é o mais longo do rádio Claro que estou falando de você, Jarbas Duarte Alô, gente do Planeta Terra Um abraço pra você do tamanho do Brasil Pra você que navega no ar, na terra ou no mar Num cantinho ou qualquer Nesse imenso globo terrestre Palmeiras e Grêmio vão correr atrás da bola já já Aqui no aplicativo da Rádio Futebol O aplicativo esportivo do seu celular Vamos escalar os times Palmeiras escalado e definido Você confere no mestrado do Pacaembu Palmeiras com Fernando Pras Mike, Luan, Jozinho e Gídio Bruno Henrique, Zé Roberto, Michel Bastos e Eric Borja e Keno, treinador você sabe É o Kuka Mais um grande jogo que você vai acompanhar comigo Aqui no aplicativo esportivo do seu celular Vamos escalar o outro lado Pois é, o Grêmio Porto Alegre Esse também escalado e definido Antes da confirmação do time do Grêmio Deixa eu dar uma passadinha aqui no aplicativo de esportes da Rádio Futebol Internautas que navegam comigo aqui no aplicativo do futebol ao vivo Estão querendo mandar um alô Você grava o áudio, tá? Vai ser muito legal ter você aqui do nosso aplicativo esportivo do seu celular Vamos escalar também o Grêmio Porto Alegre Esse também escalado e definido Olha o hino do Grêmio aí, ó Um dos mais bonitos de clubes do Campeonato Brasileiro Você concorda comigo? A pé até nós iremos Olha lá, ó Até a pé nós iremos O Grêmio escalado também você confere Léo, Léo Gomes, Rafael, Bressan, Marcelo de Veres, Jailson Caio, Lincoln e Fernandinho Everton e Miner Bulões O treinador, você sabe, é o Renato Gaúcho Aonde? Muito bem O hino nacional do Brasil vai ser executado aqui No Estádio do Pacaembu Vamos conferir aí, amigo torcedor, o hino nacional brasileiro Para você que está navegando comigo Parece que está tudo pronto aqui para a execução do hino nacional O hino nacional brasileiro O hino nacional agora No Pacaembu Bonito, Paulo Machado de Carvalho Bem cuidado, apesar de muito tempo sem ter jogo assim Pelo menos todos os finais de semana, né? Mas está muito bem cuidado, viu? O hino nacional brasileiro 80% já ocupado Torcedores do Palmeiras marcando presença Ao hino nacional Põe a mão no peito aí, ó Então, vamos lá E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A ONICURT A CIDADE NO BRASIL 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 JARBAS DUARTE Vem aí, mais um campeão em audiência Jarbas Duarte Pois é, sou eu Tô aqui, ó, no aplicativo esportivo No seu celular Só tá começando o jogo, amigo torcedor O velho, charmoso Aconchegante, está no palmo Machado de Garvalho Joga pela direita no comecinho da partida, amigo torcedor Aqui no Pacaembu, tocando na mão Machado de Veira, ele domina com o time do Grêmio Sai jogando, perdeu, Michel Bastos Pegou o domínio na entrada Na grande era Michel, bate no aí, bate no aí Atirou pro gol Longe do gol Acho que vale a pena tentar, né Tem que bater, né A minha chegada A São Paulo hoje Meu aplicativo dizia Jarbas, não se mole Aliás, o Facebook falou isso, né Não se mole Que vai chovar no Pacaembu E eu tô vendo nuvens pretas Pelo menos aqui pra minha direita Que fica ali a Paulista Macho tocou na bola Caminho de novo Pela direita Abre, Michel Bastos Escapa Do primeiro Do segundo Faz a ligação Botou pra trás Marcelo Tentou Bateu pro gol Brassan Chegou cortando A trajetória da bola Aliviando Tirando o perigo Da entrada da grande era Empurrando essa pela liga lateral Arremesso Pro Grêmio Marcelo de Veira Vai pra cobrança Amigo torcedor No comecinho do jogo Duas voltas Do ponteiro Da primeira etapa Diria Fiores Ele ótimo Marcou o rádio Nada de gols Turtira brasileira Eric vem Caminha pela direita Com o time do Grêmio Abre pra Jailson Jailson pra Miller Miller dominou Ficou dois meses Que era parado, hein Recupera na tabela Empurra pela Marcelo Marcelo leveira Voltou pra Jailson Dois na cola Recuperou o Palmeiras Voltou o Zé Zé Tocou pra Keno Na direita Pra Eric Levantou Pra entrada Na grande era Passou Passa Na cara Do gol Boca Ficou esperando O lançamento Quando se espera Uma coisa Pra acontecer Não acontece O Keno Também Tava um pouco Atrás Zero a zero Começando O jogo Numa estátua Do Pacaembu E você Ligado Na minha transmissão Estou guardando O seu alô Aqui, ó Wesley Imperatriz Do Marengão Diz que está Me ouvindo lá, viu Wesley Quero ouvir Sua voz Aqui, cara Esquece de falar O nome A cidade Quando é que se baixou O aplicativo Vai ser muito legal Ele está No DDD 99 Michel Bastos Caminha pela direita Abre pra Mike Passou Recuperou o Bruno Na tabela Levantamento Na entrada Na grande era Rafa Corta Tira o perigo Na entrada Na grande era Luan Fica Luan Bateu Luan Luan pra Juningo Juningo domina Pro time do Palmeiras Ganha espaço Ganha terreno Vai embora Pela ponta Escapar a marcação Henrique Henrique pra Mike Dominou Empurrou Abre pra Luan Luan tem Zé na cola Vai Zé Vamos Zé Aperta pela ponta direita Cai encostou Juningo pegou Rebote na tabela Vem pra entrada Na grande era Cruza 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 Demorou demais Ficori costas Pro gol Votou pra Luan Luan pra Bruno Henrique Tocou na bola Caminhonha Abre pra Borja Fernandinho Encostou Luan pegou Rebote A tabela Fica pra Egídio Egídio Domina Sai do primeiro Do segundo Vai pra entrada Na grande era Tentou Bateu pro gol Dizinha Foi pela linha lateral 14 é o DDD Quem é? Boa tarde Javas Aqui é o Will Aqui de Ourinhas Estamos aqui A Deise E o Cauí Meu filho palmeirense Estamos aqui Escutando aqui Um abraço Olha que legal DDD é 40 DDD é 14 O finalzinho Que ele falou O que você falou aí? Hein? O que você falou? Vai Palmeiras Ah boa Vai Palmeiras Obrigado garoto Pela audiência É muito legal Ter você Vocês todos aí ligados Viu? O jogo tá parado Tem uma falta Comecinho no jogo No estádio No Pacaembu Eu coloquei a minha cabeça Pra fora da cabine Eu vi Tem gente chegando Ainda Viu? É O cara passou na padoca Tomou um café Atrasou Falta pro Palmeiras Autoriza o árbitro Na cara do gol Pro Palmeiras fazer Michel Baços Tomou Curta distância Na bola Atenção Pé da direita Levantou Fechado Subiu Primeira zaga Tinha um dois Na zaga E o lateral Vai ficar pro Palmeiras DDD 62 Quem é? Boa tarde Sou José Afonso No Brasil Goiás Sou palmeirense E hoje vai dar Palmeiras Vamos dar uma forcinha Pro Corinthians Abraço garoto Obrigado pela audiência Viu? Como é o nome dele mesmo Hein? Boa tarde Sou José Afonso No Brasil Goiás Ô Zé Obrigado José Afonso Vai que vem Tabela fica Na direita Campo de defesa O virizeio Fica pra borra Borra Caminha Domina Borra Ficou caído Falta pro Palmeiras 65 O DDD Quem é? Boa tarde Javas Aqui é o Ilha de Barra Do Bugues Mato Grosso Tá ligadinho Aqui no jogo Vai Palmeiras Ô Ilha Obrigado pela audiência Depois você me fala Quando é que você baixou O aplicativo Ilha Vai ser legal Viu você Viu? O tempo vai passando Amigo torcedor E você Ligado Na amiga transmissão Ligado No aplicativo Na Rádio Futebol O tempo vai passando Só tá começando o jogo Zé Roberto Tocou o Leonardo Último a tocar na bola O virizinho E ela saiu Foi pela linha lateral Arremesso marmal Tá apontando o árbitro No comecinho do jogo 0 a 0 Amigo torcedor A Rádio Futebol Marca Intel confirma Cinco passados Na primeira etapa Computadores Com processadores Intel Na Brasil Notebook Tem Jarbas Duarte Esta tarde Temos ouvintes No sul do Brasil No norte Na região oeste E também Na região nordeste Aliás Nessa região A quantidade Muito grande De internautas Que navegam E curtem A rádio Futebol Ao vivo Verdade Tanto é que 65 DDD 99 Quem é? Boa tarde Meu amigo Jarbas Aqui é o Wesley Imperatriz do Maranhão Hoje por coincidência Baixou o aplicativo E para mim Está sendo Ótimo Acompanhar o jogo Aqui com tua narração Meu palpite do jogo Hoje vai dar Palmeiras 2 a 0 Vai Palmeiras Abraço ele Aliás é o Wesley Está em São Luís No Maranhão Imperatriz do Maranhão Obrigado Você viu que é legal Fica interativa Nessa transmissão Assim né Lateral Leonardo Vai com a branca Na direita Campo de defesa 16 ao DDD Boa tarde Jarbas Esse jogo vai ficar Empate hoje Opa Vai ficar empate DDD 16 Depois você fala o nome A cidade Viu Só para a gente registrar Aqui tá bom Palmeiras vem Zé Roberto vem A tabela fica para Michel Passos Tomina Michel Michel Vem pela ponta esquerda Borra vai para a entrada Grande Ela vai fazer para o Bruno Botou Traz para o Zé Zé na bola Vai Zé Vamos Zé Vamos O Caio cortou Botou pela linha lateral Arremesso para o Verdão Boa tarde Jarbas Tudo bem Renato aqui de Itu Estou dentro do mercado Fazendo compra Agora vou passar no caixa Mas vou continuar te escutando Oh Renato Olha que legal O cara está no caixa No mercado me ouvindo Obrigado Renato Um abraço para você Querido Renato Está sempre curtindo A nossa transmissão Vem Palmeiras Aqui pela direita Agora tocou no Fernandinho Outro dizinho Vai ficar para a lateral Para o time do Palmeiras Zé cobrou Na cabeça Para o Borra Pintou o primeiro Na entrada Na grande Bote daí Bote daí Bote daí Não Filho Demorou Mas o Bruno pegou Rebote Olha o Bruno Bruno Henrique Trabalhou Para Luan Luan Para o Michel Michel na ponta Vai ligar Para a entrada Na grande Bote daí Bote daí Bote daí Bote daí Mas o árbitro Parou para matar Uma falta E ficou O Jairson caído Amigo torcedor Agar e o futebol Marca Intel confirma Dez passados Dessa primeira etapa Computadores Com processadores Intel Na Brasil Notebook Tem Agora é hora De girar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando Placar Campeonato Brasileiro Vou girar o placar Em nome de Grupo Destaque 11 marcas 27 concessionárias Grupo Destaque Gira Pacaembu Palmeiras Tem zero O Grêmio Também Está zero A zero O jogo Nilson Ribeiro É isso aí Jarbas Duarte Aqui o futebol É ao vivo E no aplicativo Oferecimento Água Ibirá Mineral E alcalina BH É acima De dez Anglo E tu E salto Só o anglo É anglo Aumenta o volume Que ele está chegando É você Jarbas Pois é Sou eu Eu estou aqui No aplicativo Esportivo No seu celular Chegou no Bolengos Tocou na bola Caminha de novo Gílio chega primeiro Perda esquerda Botou empurra Para fora Penalinha na tela Marremesso Para o Grêmio Dez passados Etapa primeira Só está começando o jogo Dederé 77 Quem é? O garoto Legal saber Que você está ouvindo Mas faz assim Dá um pause No aplicativo Aí você grava Um novo áudio Falando o nome A cidade Quando é que você Baixou o aplicativo Tá bom? Mas não tem pressa Não viu filho Que aqui ninguém Vai tirar o pai da forca Lá vem Palmeiras Olha o Borja Borja na bola Dominou na entrada Na grandeada Vai disparar Para a cara do gol Tirou para o gol De novo Na zaga Mas o árbitro Deixou apenas Como tiro de meta Não é? 16 é o DDD Quem é? Jabé e o Wanda Aqui de Santa Catarina São Joaquim Corintiano Ranzino Oh garoto Obrigado Santa Catarina Que lugar que você fica aí Me dá uma geolocalizada Na região aí E quando é que você Baixou o aplicativo Para a gente só saber Eu sou curioso Para caramba Viu? É bom saber O Jarbas Baixou o aplicativo Porque um cara indicou Quem foi esse louco Que sem juízo Tanto aplicativo bom Para que o meu filho Depois se manda aí A cidade O nome tá E também quando você baixou Vai ser legal Vai ser legal Sabe você Onde você curte Jogo tá parado É uma falta Lateral cobrança feita Bruno vem Aparece pela direita Rasgou A zaga O Caio O Caio chegou De qualquer jeito Hein Botando essa bola Pela linha lateral Arreverso manual Aqui na direita Amigo torcedor No campo de defesa Só tá começando o jogo Aqui no aplicativo Na Rádio Futebol No placar da Rádio Futebol Zero Palmeiras Zero Grêmio Deixa eu mandar um beijo aqui Um abraço Para o querido Caio Fez aniversário Esses dias aí Caio Segundo a minha filha Marília É o maior palmeirense De todos os tempos Ô Natan Um abraço para você Dá um beijo no Caio aí Saudade de vocês Caio tá em Brasília Ligado na minha transmissão Um abraço Caio E aí Caio Tá pensando aí Na morte da Bezerra Hein filho Aqui 0x0 Palmeiras parte No estádio do Pacaembu Vai empatando com o Grêmio 0x0 Escapa na marcação Levantamento Fica solto de novo Na cara do gol Vai fazer Vai fazer o cruzamento De novo a zaga E o árbitro Tá parando o jogo Pra apontar uma falta ali Dedele 16 Perguntei de onde é Onde é que é mesmo? É Jabel Abaixei esse aplicativo Que desde ano passado Ah tá bom Desde ano passado Que bom Tem uma falta Palmeiras Michel Bastos Vai pra cobrança Vai autorizar o árbitro Autorizou Levantou Pra cara do golo Ah Passa na cara Todo mundo Fica pra Eric Fora da área Foi ali de fundo Levantou pra trás Subiu de novo As águas Pobrezinho Pressiona o Palmeiras Vai pegando o pé O goleiro defendeu O goleiro defendeu Mas o árbitro Já tinha parado o jogo Pra apontar A irregularidade Viu Tem um cara aqui Chamado Benedito Almendros Ele é Ederacaju Ô Benedito Tá tudo bem aí Cara 79 DDD Ô Benedito Ô Dito Pode chamar você de Dito Ô Dito Grava um áudio aí Cara Grava um áudio Quero ouvir sua voz Você fala o nome A cidade Quando é que você baixou O aplicativo Quando é que você arrumou Aí A ideia de baixar O nosso aplicativo Viu Dito Vou aguardar você Tá lá no Aracaju Nas Alagoas Que legal DDD 79 Quero ouvir sua voz Dito Sai o Grêmio A tabela fica sendo solta De novo Pera a direita Campo de defesa Vem tocando na bola Aparece Marcelo Marcelo Oliveira Volta com o time do Palmeiras Santa Belinha Abre pra Lincoln Ganha espaço Ganha terreno Vai embora Ultrapassa A bitarec Vido Gramado Acessa o ataque Com o barrilha jogada Olha aí Quer mais internet que isso? Acessa o ataque Compartilha a jogada Esse é o futebol vivo Inovando no rádio esportivo Deixa eu ver mais um internauta Dedele é 14 Tá me ouvindo aqui Deixa eu ver quem era o 14 Boa tarde Aqui é o João Augusto Que bonita Fala aqui Ele errou Aí ele gravou outro Olha lá Aqui é o João Augusto Daquichuris Vai Paulinha Olha onde ele errou Aqui é o João Augusto Isso que é legal A nossa interativa transmissão Então vem comigo aqui Solta a bola de novo pela direita O Léo cobrou o tiro de meta Mas o Augusto não tinha autorizado 77 é o DDD Esse aplicativo eu baixei recentemente Ontem Só pro jogo do Verdão Vamos Verdão Ô garoto Que legal hein 77 é o DDD Quem é mesmo esse cara Deixa eu pegar o nome dele aqui de novo O Alessandro aqui da Bahia Tá ligado aí Ô Alessandro Obrigado Alessandro Legal ter você viu Muito legal 11 é o DDD Pedi pra esse cara aqui Falar o nome e a cidade Deixa eu ver quem é Jarbas Aqui é a Dervan De Osasco Eu abaixei o seu aplicativo aí Tem um mês Um mês e meio Depois que eu abaixei o seu aplicativo Cara eu fiquei aviciado Só vejo a hora de ter o futebol aí Que você transmitindo aí Tá ouvindo aí Um abraço aí o cara Pra você e toda a equipe aí Sucesso Opa Obrigado Obrigado mesmo de coração De obrigado Jarbas Aqui é a Dervan Ô Dervan Aí Osasco Eu morei em Osasco um tempo Sabia? É Morei ali no Jardim das Flores O jogo tá parado aqui Eu tô enrolando aqui Porque o jogo tá parado filho Por isso que eu faço Minha transmissão interativa assim Eu prefiro colocar vocês Que o cara cobra lateral e erra É em fim da picada 14 é o DDD Vamos Palmeira Vamos Palmeira É nóis Vamos Palmeira Vamos Verdão É nóis Internauta Asqueira Vega Olha o Palmeiras Michel Bastos Pra tentativa Elegídio Pra entrada da grande Era bater um pro gol no corpo Isso aí Vai pra tiro de meta Pro time do Grêmio cobrar Amigo torcedor Na Rádio Futebol Marca Intel confirma 15 passados Quase 17 já Né? Desta primeira etapa Computadores com processadores Intel Na Brasil Notebook Que tem Começando o jogo do estádio No Pacaembu A bola vem pela direita Com o time do Palmeiras Tocando na bola O Marcelo Marcelo vira Ganha terreno Vai embora pela ponta Lança Na corrida Tá na ponta O Palmeiras Tentou O Bruno Henrique Voltou Tabela Fica pro Zé Zé Roberto Toca na bola Pro time do Palmeiras Abre pra Luan Que no pé De lá na entrada Da grande Era cruxa Cruza daí Demorou Ela ficou pra Bruno De novo na tabelinha Pela direita Campo de defesa Lincoln Pra Leonardo Levantou Desjou Na zaga Levantamento Pro Grêmio Na entrada Da grande Era Fernandinho Na bola Prefere abrir pro Caio Olha o Caio Caio Dominou Caio Caio Pra Fernandinho Atirou Desjou Fernando Praça Sai do gol Pra fazer a defesa Metou escanteio Joga pro Palmeiras Lança Bem além Na metade do campo Abre pela ponta Esquerda Na marca de 18 O tempo Vai passando E você ligado Na minha transmissão Ligado No aplicativo Da Rádio Futebol E amanhã Tem mais futebol Não é? Amanhã Jarbas Duarte Flamengo E São Paulo Corinthians E Fogão do Rio Isso Corinthians E o Botafogo Nós vamos comandar Amanhã tarde Aqui no aplicativo Esportivo No seu celular Tô aguardando Aqui o seu alô Grava um áudio Com nome Cidade Você vai participar Da nossa jornada Interativa Volta pela direita Tabela solta De novo Com o time do Grêmio Grêmio Porto Alegre Se vence o jogo Tem alguém de Porto Alegre Vindo aí? Aparece Bressan Bressan Voltou Na tabelinga Levantamento de bola Na entrada da grande Ela vai bater Vai bater Bateu travado Ficou de novo Quase Quase Zero a zero Parte 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 pela metade Do campo Outra vez Amigo torcedor Outra vez Palmeiras Vem tocando Na bola Caminhando Pela direita Campo de defesa A demora Sai Na esquerda Rose 20 Recupera Na tabelinha Escapa Para a marcação De novo Grêmio Grêmio Vem A tabela Fica de novo Na direita Amigo torcedor Aqui no campo De defesa Um abraço Para o querido Carlos Para a gente é Carlos Mas para muito amigo Ele é o Franja Ô Carlos Um abraço Para você Cara O Carlos Comanda o Projeto Eu Negócio bem Legal Que acontece Lá em Sorocaba Todo mundo Preocupado Com a saúde Para eliminar Peso Medidas Projeto Eu Ajuda Muita gente Lá Viu Depois Se quiser Mais detalhes Acesse o Facebook Lá Coloca Projeto Eu Vai aparecer Uma clínica Espetacular Em Sorocaba E quem comanda Lá o querido Carlos Aqui Zero a zero Palmeiras Parte Para o campo De ataque Amigo torcedor Do estádio Vai empatando O jogo Zero a zero Caminha pela ponta O Grêmio Vem na posição Cortou Zé Para o Palmeiras O Caio Encosta na tabelinha Faz a ligação Bota o pé direito Na bola Tentou Empurra o lisinho Fica na zaga Ela vai saindo Pela direita Amigo torcedor Arremesso Para o Grêmio O tempo Vai passando E você Ligado Na minha transmissão A Rádio Futebol Marca Intel Confirma 20 passados Nesta primeira etapa Computadores Com processadores Intel Na Brasil Notebook Tem É hora de girar Amigo torcedor O tempo É o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando O placar Do planeta Futebol Get corretora De seguros A Get tem plano Odontológico A partir de 27 reais Você sabia disso? Um plano Odontológico Por 27 por mês Get corretora De seguros Sorocaba Gira no Pacaembu Palmeiras E Grêmio 0 a 0 Nilson É isso aí Jarbas Duarte Aqui o futebol É ao vivo E no aplicativo Oferecimento Clínica Wells Odontológica Total Consultório Exclusivo Em Itu Para odonto Pediatria Alfa Polo Camiseta Polo Do P Ao GG 5 Alfa Polo A fábrica De uniformes Do Brasil Rola a bola Enrola o gol Web Rádio Chapas 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 Duarte Pois é Sou eu Eu estou aqui Com o aplicativo esportivo No seu celular Pacaembu Palmeiras e Grêmio 0 a 0 O Nilson Ribeiro Falou agora há pouco Da Alfa Polo A fábrica Do uniforme Do Brasil É muito legal Ver essa Alfa Polo A gente tem aí Funcionários 10 por exemplo De uma empresa Dos 10 Dois são um pouco Maiores né Eu diria assim Um gigante A Alfa Polo Fabrica Camisa Polo Para uniforme De empresa Se você mora Em qualquer parte Do país Entra em contato Com a Alfa Polo Sorocaba viu Uniformes Do P Ao GG 5 Até o netinho Dá para vestir O uniforme Da empresa Sabia Do P Ao GG 5 Alfa Polo A fábrica Do uniforme Do Brasil Eu aproveito Para mandar um abraço Para o querido Marco Marco Pereira Alô Marquinhos Marcos Pereira Também ligado Aqui na minha transmissão Volta a metade do campo Toca na bola O time do Palmeiras Vem Verdão Verdão Aperta Tabela solta Além da metade do campo Vai disparar Botou Pela direita Para Henrique Bruno Henrique Recuperou Voltou Abre para Borja Borja Voltou Abre para Michel Bastos Vem Galém Outra vez o Grêmio Escanteio Para o time do Palmeiras Mas que bela jogada Se fosse aquela dama E foi comendo um Comendo o outro Foi embora Essa aí Escanteio Para o Palmeiras 25 quase Etapa final Um amigo Tapa inicial Um amigo torcedor Do que? Que está querendo embora Já? Primeira etapa ainda Autoriza o árbitro Michel Para Eric Cobrou Para a entrada Da grande área Levantou Mike Voltou Cruzou Escapou De um De dois Tentou Bater Pro gol Errou Perda a chance O Palmeiras Na entrada Da grande área O Mike Faz falta A falta foi cobrada Aparece outra vez O time do sul Do Brasil Baracão Lincoln Lincoln Levantou Na corrida Aí não deu né Lateral Para o time do Palmeiras Cobrando aqui Na direita Campo de defesa 88 É um DDD Quem é? Uma transmissão Bom trabalho Meu amigo Aqui é o Odileio Eugênio De Ipú Ceará Amanhã tem o nosso time Como não posso Torcer Para nenhum dos dois Perder Que dê empate Mas um grande abraço A boa transmissão Nós aqui no Ipú Ceará Nós te amamos Viu? Um abraço E uma boa transmissão Obrigado Odileio É Odileio O nome dele né? Uma ótima transmissão Bom trabalho Meu amigo Aqui é o Odileio Odileio Um abraço Odileio Legal ter você aqui Cara Querido Odileio Tá mandando um recado Pra gente aqui Viu? Ele tocha Pro Curingão Amanhã Corinthians Vai a Corinthians E bota fogo Complemento A 10 Com a primeira rodada Na temporada 2017 Placar de 0 a 0 Amigo torcedor Domina pela direita O time do Palmeiras Ganha espaço Votou pra Marco Michel Bastos Dominou na tabelinha Encosta no levantamento De bola Vai bater Vai bater o Mike Chegou atrasado na bola Voltou Abre Bruno Henrique Corta a trajetória da bola Faz a ligação Botou de novo na direita Na entrada Na entrada da grandeira Vai bater Travou de novo a zaga 77 É o DDD Amanhã Eu só vou secar Os gambá Amanhã Vai secar É Isso aí Vale 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 Isso mesmo Acho que você tem que provocar Às vezes Viu? Pela lateral Aperta de novo O time do Palmeiras Olha aí O Grêmio pegou Leonardo Leonardo Pegou O rebote Arrumou pra Fernandinho Na entrada da grandeira Vai disparar pro gol Marcelo Oliveira Arrumou Na cara do gol Mike Que bom corte Borja pega o rebote Na tabela Mas houve falta O árbitro para o jogo E nada de cartão Fica ali conversando Com os dois jogadores Do time do Grêmio A falta foi cobrada Olha aí Aperta outra vez Marcação Solta o time do Grêmio Vem pra entrada Da grande área Pode fazer o levantamento De bola Empurra pela ponta Voltou Palmeiras Eric Vem Bruno Vem Vamos Bruno Escapa aí do primeiro Abre pra Mike De novo Quase na marca De mim A hora Quase 30 Bola pra Luan Luan vem Levantamento Cruza daí Demorou demais Demorou demais Demorou demais Ela vai ficar Mas eu tô te ouvindo Barcelona Barcelona e Palmeiras Viu Viu A voz do Google Boa transição Fazia a ligação Uma parceria com a Brasil A parceria com a Brasil Notebooks Também Você que precisa comprar Um aparelho eletrônico Visita aí Brasil Notebooks Vou girar Amigo torcedor O tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando Placar Campeonato Brasileiro Vou girar O placar Em nome De grupo Destaque São 11 marcas 27 concessionárias Grupo Destaque Giro Placar É o maior Grupo Automotivo Do Alto TT Você sabia? Grupo Destaque Marca Pacaembu 0x0 É isso aí Jarbas Duarte Aqui o futebol É ao vivo E no aplicativo Oferecimento American Pizza E Chicken Delivery De segunda A segunda Sorocaba Conhece Virtus App Infinitas Possibilidades Quer um aplicativo Igual da Rádio Futebol Fale com a gente Virtus Ponto AG Pois é Sou eu Eu estou aqui No aplicativo No seu celular Juningo Pra Erick Erick Olha o Palmeiras Canon Vai batendo aí Fez a finta No primeiro batom Fraco demais A direita do Léo Olhando pra tela Do seu celular Passou a direita Do teclado Dedele Beiga 5 Como é que eu não entendi O que você falou Filho A expectativa De que já já Vai sair um gol Palmeiras teve 3 ou 4 tentativas Aqui Mas o Grêmio É bom no contra-golpe Viu cara Vamos aguardar Mandiná Que era Mandiná Não fazia isso Eu vou fazer Rola em Porto Alegre Olha aí O Ellington Na bola Fernando Fernando Lá no Beira Rio Inter Esporte 0 a 0 O Grigota Joga contra o BC 7 da noite Complemento do final de semana Esportivo Aqui no aplicativo Na Rádio Futebol Você vai mandando Alô aí Quero ver sua voz Aonde você curte A nossa transmissão 33 O tempo vai passando 0 a 0 Palmeiras e Grêmio Estamos completando A 11ª rodada Deixa eu ver quem está No nosso Facebook A Ellen O Henrique Balcieiros O Eric Um abraço para você A Ica Oliveira Jana Mendonça Está lá com o marido João Um abraço para os dois Aí viu A Leia Alves Está me ouvindo Em São José do Rio Preto Está ela A Luciana E o Quem é o nome dele? Marcos também? Marcos Vinícius Todos estão no Bar do Pinguim Só o Marcos Está ouvindo né Mulherada só tomando chope Bar do Pinguim Está virando uma moda Esse negócio O cara está na mesa No Bar do Pinguim Vendo a TV Em Premiere hoje E ouvindo a nossa transmissão No foninho do ouvido Pela placa ativo Egídio Egídio Na bola Levantou Forte demais Egídio Bateu com força Demais Ela saiu Foi linha de fundo Tiro de meta Até apontar o árbitro Mas o átimo Parece que vai dar escanteio Ele demorou demais Demorou demais Aqui Prepara-se Para a cobrança Ele escanteia O amigo torcedor Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol O árbitro vai autorizar Com quase 35 Vai para a cobrança O gol Na cara do gol Bateu para o gol Mas sai o goleiro Sai o goleiro Léo Para fazer a defesa Fácil Fácil demais Para fazer a defesa No comecinho Amigo torcedor Nesse primeiro tempo Vai sair jogando Calma Com facilidade Com tranquilidade E com tranquilidade Internautas que navegam Comigo aqui Oswaldo Coelho Está ouvindo a minha transmissão Alô Oswaldo Está pertinho Aqui no Pacaembu Está ouvindo a minha transmissão Está trabalhando aí O que você está produzindo Oswaldo Depois você me fala aí Placar de 0x0 Palmeiras e Grêmio É o campeonato brasileiro 40 voltas O tempo vai passando Amigo torcedor Aqui no aplicativo Diria Fiore e Giliotti O tempo passa Não era assim? Ei Fiore Ei Fiore Computadores Intel Marcão 45 já 40 passados 40 passados Faltando 5 Para o encerramento Na primeira etapa Computadores com processadores Intel Na Brasil Notebook Tem O Fiore girava o placar assim O Enio Rodrigues Trabalhou comigo na Gazeta Na Tupira E falava Olha o tempo do jogo Enio Rodrigues Quando o cara agrava o lance Ele falava assim Ave Maria O que vale É bola na rede Grande Enio A Série C Também rola no reio Macaé E Mogi Vai perdendo o Mogi Sambenta e Peranga Joga também No final de semana Vem aqui Pela metade do campo Tocando na bola de novo O time do Grêmio Amigo torcedor Grêmio Tabela de novo Pela direita Campo de defesa São Bento São Bento joga hoje O Lucas está me ouvindo O Lucas sabe tudo No São Bento Daqui a pouco Aguarda aí Lucas 36 Quase 40 Vai aqui A tabela fica sendo solta Pela metade do campo Talvez o Palmeiras Juninho vem Juninho corta A trajetória da bola Abre para Luan Luan entregou errado Voltou Juninho recupera Bruno vem Vem Bruno Bruno tabela Pisa em cima da bola Faz a ligação Vai aí pela ponta Abre para Luan Luan para Mike Mike na bola Abriu para Michel Michel na bola Vamos Michel Talicosas no gol Marcelo Oliveira em Costa Preferiu votar para Mike Mike lança para Luan Curto lance Empurra pela ponta A direita para a tentativa De chegada de Juninho Juninho recupera Vai Juninho Vamos Juninho Rápido Passa Empurrou Tentou David pisa na bola Escapa da marcação Sai jogando Enrola Enrola demais Juninho No peito do Michel Botou na entrada Da grande era Pode bater Está aí Vem da ponta Para o meio Arrumou para o Bruno Levantou para o Borja Ela passa Na cara do gol O Léo Evitou a saída de bola Ela volta com o Grêmio Grêmio para Fernandinho Fernandinho vem Faz a proteção Pela direita Abre de novo Para Egídio Egídio Quem não pegou Quem não recuperou Fez a finta Pintou Primeiro bate daí Bate daí Bate daí Bate nada Michel pegou Remote na tabela Pela ponta Na direita Vamos Michel Vamos Levantou o virizinho O goleiro fácil Para fazer a defesa Zero a zero Reginaldo está em Itacoa Me vindo aí Reginaldo Boa tarde Já Estou aqui na escuta Abraço Reginaldo Está em Itacoa Quecetuba Falar em Itacoa Mais fácil Um abraço Reginaldo Obrigado aí Cara pela audiência Muito legal Saber que você Navega aí Em Itacoa Michel vem Demorou um pouco Pela direita Ele sentiu ali A perna Não né Se enrolou ali Olhou para o departamento Médico né Já deu um toque Para o banco Inclusive né Ih rapaz Será que Michel não vem Para a segunda etapa Jolingo vem Tabela fica sendo solto Ele não foi pela direita Para a chegada de Gidio Gidio do Mira Tem dois opções Na bola preferiu Voltar para Luan Luan um pouco mais atrás Antes da risca E viu o gramado Vai embora quase 40 Zero a zero Aperta pela ponta Mike Vem Mike Para Eric Eric dominou Luan tem do lado dele Luan recupera Na tabela Vem para o Zé 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 na bola O Miller chegou Primeiro voltou Para o time do Grêmio Mas aí a bola Ficou para Michel Michel para Eric No peito No terreno Dominou Na entrada Na grande Era pela ponta Michel vai bater Vamos Michel Vamos Michel Vamos Michel Lincoln Chega para o Grêmio Travando a bola Ô Jarba Amanhã eu quero você Narrando Corinthians E dá-lhe Corinthians Jogos Opa Amanhã vamos voltar Reginaldo Amanhã vamos voltar Com o Coringão À tarde Às quatro Aqui Palmeiras e Grêmio Zero a zero Nada ligou Os amigos torcedor Do aplicativo esportivo Do seu celular O Arte está pedindo Para o time do Palmeiras Descobrar O Paulo O Paulo é torcedor Do Palmeiras E é da Burgman Alô Paulo Da Burgman Cervejaria Lá em Sonocaba Está aqui sempre ouvindo A minha transmissão Você está onde hoje Paulo O cara viaja Para caramba Olha Por falar em viajar Viaja a bola Na entrada Da grande era Michel Baços Dominou Na entrada Da grande era Catou O goleiro Que lance Que boa oportunidade No Palmeiras Parou no goleiro Tinha duas grandes oportunidades O time do Palmeiras O Michel Bateu Foi fraco Mas foi colocado E o Michel Vai se arrastando ali Pé de entrada Do Departamento Médico 83 é o DDD Quem é? Quem que é o cara? Não consegui Eu não consegui Ouvir tua voz Faz assim ó Dá um pause No aplicativo aí Parou a transmissão Aí você grava o áudio Sossegado Falando nome Cidade Acho que é a primeira vez Que você participa Então fala aí Quando é que você baixou O aplicativo Mas com calma Não tem pressa Ele falar rápido Rápido falo eu E mesmo porque Ninguém vai tirar O pai da forca Hoje sábado à tarde Aqui domina Olha o Palmeiras Queno na bola Tirou Queno Para o gol Passa a direita Do Léo Olhando para a tela Do seu celular Passou a direita Do teclado Foi embora Pela linha de fundo Oh louco Mas que boa chance Tiro de meta Para o time do Grêmio Finalzinho Amigo torcedor Finalzinho Da primeira etapa 43 Da etapa primeira Zero Palmeiras Zero Grêmio Fernando da Silber Está me ouvindo aí? Fernando Um abraço para você Obrigado pela audiência Fernando é palmeirense Está sempre ouvindo A nossa transmissão Fernando é da Silber Uma empresa de funelaria Pintura Lá em Tu Muito concentuado lá Viu? Parabéns Fernando Fernando da Silber Está aqui ouvindo A transmissão Michel para Mike A tabela fica sendo solta De novo pela ponta Olha o Michel Bastos Vem para Mike Para a entrada Na grandeira Arrumou para o Eric Vai bater Demorou Demorou Desiou Na zaga Lateral Para o Palmeiras Cobrar no finalzinho Do primeiro tempo Zero Palmeiras Zero Grêmio Michel cobrou Levantamento De bola De novo Na entrada Na grandeira Vai bater Vai bater Demorou demais A tabela vai ficar Aqui pela direita Amigo torcedor O árbitro Vai autorizar A cobrança de falta Inverteu Arrumou Egídio Egídio Atirou Pro gol Bateu Fora DDD 92 Quem é? Aqui é Lucas Gomes Da cidade de Manaus Marcando presença Na rádio Show de bola Bora Palmeiras Oh Lucas Um abraço Qual que é a cidade Que ele mora mesmo? Aqui é Lucas Gomes Da cidade de Manaus Cara Juro que eu não consegui ouvir Oh Lucas Faz assim cara Não sei se você conseguiu ouvir em casa aí o áudio dele Oh Lucas dá um pausa no aplicativo aí E grava de novo um áudio tá O nome A cidade Quando é que você baixou o aplicativo Pra gente saber aqui viu Lucas Tá no DDD 92 E tá ligado na transmissão Olha aí o Borja Borja vem pra entrada Na grande era Tirou pro gol Deu na zaga Escanteio Escanteio pro Palmeiras Vai pro Bolangos Bolangos tocou Errada jogada Abre pro Zé Zé pro Egídio Zé na bola Tabelou pela ponta Tentou Vai que vem um pouco mais atrás Abre pela ponta Direita Sulta Levanta pro Bruno Olha o Bruno Bruno Pra Eric De perna direita Pro Cano Bateu pro Gola Vai entrando Chega a zaga Corta a trajetória Da bola Na hora H Até o corte Da transmissão Da jogada aqui Ficou pela direita Levantar a placa Aí você conseguiu ver aí Pra quando vamos aí Nesse primeiro tempo Vizinha placa Jarbas Duarte Vamos a 46 46 Obrigado pela informação Aparece Fernandinho Fernandinho de primeira Pra Leonardo Olha o Leonardo Abre pro Caio Caio na bola Voltou errado Otabena fica pra Jailson 46 Aí ó Lincoln vem Pra Marcelo Oliveira Pra entrada Na grandeira Parou Pensou Dominou Vai bater Everton Bateu de novo Travado nas águas 83 ao DDD Quem é? Oi Boa tarde Me chamo Martinho Estou aqui Escutando o jogo Na rádio Espetacular Ô Marquinho Abraça aí cara Jogo na rádio Espetacular Estou adorando esse jogo Você está narrando muito bem E aí O que você acha Que o Palmeira Ganha esse jogo? Opa Vamos esperar a vitória do Palmeiras Você não falou a cidade Fala a cidade Onde é que você mora aí DDD 83 83 é um DDD Bolangos vem Everton vem pra tabelinha Recolhe na marcação Olha aí Cruza Cruza Não tem ninguém lá na entrada Da grande área Abriu pra Língon Voltou Língon Bateu Travou De novo na zaga O árbitro Esquece de falar o nome As emissoras de rádio e TV Tá bom? Pra você Até o ano Nilson Ribeiro É isso aí Jarbas Duarte Web rádio Web rádio Web rádio Web rádio Quer conhecer O mundo inteiro Atravessa seu computador Coorte Informar E ficar 100% Por dentro Do que tá rolhando Então É só teclar www.radios.com.br 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 O mundo das rádios Na tela do seu computador Olá Sou Nilson Ribeiro Locutor Online Se precisar da minha voz Envie seu texto para Nilson Ribeiro Locutor Arroba Globo .com Terei o maior prazer Em ser a voz Da sua ideia Jarbas Duarte Você que tem o maior grito De gol do Brasil Eu vou navegar Pela internet Futebol Ao vivo Agora vamos ao vivo Com o nome do jogo Betinho Carioca O nosso repórter Delei Está no gramado Ao lado dele É uma chamada Via internet O Betinho já está falando A gente veio batalhando E a gente conseguiu Notar o assunto Graças a Deus E foi muito importante É Muito obrigado Que eu quero falar Para as pessoas E tudo E cada vez A gente está É Nós tivemos um problema Com o delay Mas o programa volta já Você fica aí Tá Pô produção E aí Delay né Não colocou o vivo Tudo ainda né Eu já sabia E aí Eu faço o que aqui Eu estou sozinho Não faça como o delay Vem logo para o time do vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Para você curtir o futebol Ele precisa dar um jeito Na vida dele Transformar o Brasil Numa nação bilíngue O sonho está virando realidade E milhares de alunos Já vivem o inglês No seu dia a dia E o compromisso Da maior rede de idiomas Do mundo Continua Em dois anos de curso Você conquista O certificado internacional Ou a Wizard Oferece aulas gratuitas Para você chegar lá Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação bilíngue A Dona Resolve A Dona Resolve tem a solução ideal Para facilitar o seu dia a dia Com profissionais qualificados Segurança Rapidez e garantia Oferecemos serviços De limpeza residencial Comercial Diaristas Passadeiras E até cozinheiras Também contamos com o Resolve Clean Método exclusivo Onde levamos todos os produtos E equipamentos Até a sua casa Viu como a Dona Resolve Pode te ajudar Solicite nossos serviços Pelo site DonaResolve.com Dona Resolve Limpeza e facilidades Soluções para o seu dia a dia Não é de hoje Que o mundo está mudando Cada vez mais rápido Vivemos numa era Onde o que é novo Agora pode se tornar Obsoleto amanhã Uma era Onde as grandes transformações Acontecem a mais de 100 mil cabaites Por segundo Mesmo quando estamos Off As mudanças climáticas Estão aumentando E prever o futuro Ficou quase tão incerto Quanto tentar adivinhar O trânsito está caótico E chegar primeiro Virou mais importante Que chegarmos juntos Não existe mais diálogo Buzinar virou mais importante Que falar Estamos compartilhando Individualidade Ao invés de solidariedade Vivemos uma era Onde 24 horas É pouco para respondermos Todos os e-mails Que recebemos Nossas redes sociais E nossos amigos Agora são virtuais Antes vivíamos conectados À terra Ao mato Ao vento À água Ou simplesmente Às coisas que nos fazem bem Agora Apenas estamos conectados À internet Será que é essa A evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença Por favor Falar obrigado Você primeiro E desculpe É off Dizer olá Ou às vezes Não dizer nada É on Prazer em reunir amigos Juntar a turma E compartilhar experiências É off Enviar mensagens prontas E curtir fotos De desconhecidos É on Jogar bola Andar de skate Conhecer pessoas Se aventurar É off Viver o tempo todo Dentro do escritório E não sair do quarto On ou off De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas Que você não vai encontrar É preciso parar para pensar Afinal É muito difícil saber Como vai ser o futuro Quando você não tem a menor ideia Do que está acontecendo no presente É hora de reiniciar O seu jeito de olhar Que o mundo pode ser igual Mas diferente Não adianta você querer A sustentabilidade Sem ser sustentável De que lado você está? O consumo inconsciente Pode ser evitado? O que você tem de mais Muitos ainda nem conhecem O desperdício deve ser combatido O colapso econômico do planeta Não se resolve com a elevação Das suas contras Mas talvez com o retorno Às suas origens Humildes Sinceras Despretenciosas Colaborativas E autoprodutivas On ou off De que lado você está? Está passando a hora de se ligar Plante o bem para colher o bem Onde se planta Tem vida Temos que ficar com o planeta E respirar o mesmo ar Temos que deixar filhos melhores Para que tenhamos netos melhores Sustentabilidade É isso Saber se desligar Na hora certa E respeitar o meio ambiente Viver em comunidade E para a comunidade As melhores ideias do mundo São as melhores ideias Para o mundo Lembre-se Não existem flores Sem sementes O mundo está ficando Carente de gentileza A intolerância Está gerando intolerância Somos capazes De reclamar uns dos outros Mas não somos capazes De responder uma indelicadeza Com um sorriso Se não mudarmos O mundo não muda On ou off De que lado você está? O mundo está mudando Muito rápido Ou corremos agora Ou iremos correr atrás Conecte-se Ao novo futuro Para o planeta Nunca deixe Que ele desligue Agora você vai ouvir Nossa web rádio Também em sua caminhada No ônibus E até em seu carro Isso mesmo Basta instalar o aplicativo Rádios Net Em seu celular ou tablet É de graça O Rádios Net É o mais leve E rápido aplicativo Para se ouvir rádios online E está disponível Para Android e iOS No site Radiosnet.com Futebol ao vivo O mundo ouve Jarbas Duarte Você que tem o maior grito De gol do Brasil Jornada esportiva ao vivo Às quartas e aos domingos No futebol Pelainternet.com.br Eu vou navegar Pela internet Futebol ao vivo Vem aí Jarbas Duarte A voz da internet Pois é Sou eu Nilson Ribeiro Estamos vivendo Um intervalo Aqui no mais tarde Do Pacaembu Três minutos Para cinco Da tarde Vai começar O seguro tempo Já já Deixa eu ver O internautas Que navegam comigo Aqui Mandando alô Para a gente Deixa eu ver Quem é Oi Jarbas Boa tarde Tudo bem com você Meu amigo Tudo Estou sim Ligadíssimo Aqui na sua transmissão Um grande abraço Viu Tudo de bom Um abraço Fernando Ô Fernando Obrigado pela audiência Muito obrigado Fernando da Silber Mandou um alô Aqui Está ouvindo E tu Obrigado Fernando Deixa eu ver Quem mais navega Comigo aqui No aplicativo Ô Vadir Moral Estou ouvindo Ô Vadir Olá Jarbas Estamos aqui Assistindo a sua Ouvindo a sua Transmissão É Palmeiras Está dominando Mas Não chuta Chuta muito pouco E chuta mal Alguns jogadores Tipo do Borra A gente não entende Como é que Esse jogador Fez tanto gol No passado E no Palmeiras Parece que está sempre Introvertido Impressionante Como ele não rende Agora o segundo tempo Duvido que o Grêmio Fique atrás Como ficou agora Eu acho que ele vai partir Para cima do Palmeiras Então o segundo tempo Tende a melhorar Deve ser um bom jogo agora Tá boa transmissão Jarbas Tudo de bom Para você aí Friozinho aqui em Osasco Opa Obrigado Querido Vadir Morello Está lá em Osasco Vindo nessa transmissão Tá friozinho aí No Pacaembu Também caiu a temperatura Viu Vadir Chegou aqui com Dezoito e meio Mais ou menos Caiu para quinze Agora quatorze Tá frio também Vadir também foi Palmeiras que baixou Nosso aplicativo Foi lá na lojinha Tem um belo do smartphone Marcelão deu de presente Esse smartphone aí É Um abraço Para o corintiano Marcelo Eles baixaram o aplicativo Foram lá na lojinha Baixaram Rádio Futebol Então curtindo Lá em Osasco A nossa transmissão É isso aí Estamos com um minuto Para cinco Vai começar a segunda etapa Já já O Palmeiras Vai empatando Amigo torcedor Com o Grêmio Tomazini Está me ouvindo aqui Ô Tomaz Oi Jarbar Duarte Boa tarde É nóis na fita Tô ouvindo você Na casa do meu filho Tudo tranquilo E tô ouvindo vocês aí Capricha aí Fala da minha nora Úrsula E Wilson É Meu chegado Opa Manda um abraço aí Manda um beijo Para a Úrsula E para o seu filho aí Se quiser que você está aí Tomou um café Eu acho que pela tua idade É um chazinho só Né Abraço Tomaz Querido Tomazini Esse cara aí É o faerto dos craques Viu Faz terno Para a time de futebol Para políticos É Grande Tomaz Para Área jurídica Advogados Esse é o cara Eu também visto Tomazini O alfaiate dos craques A Ana está por aí também A Ana está babando Com os netos aí Abraço Tomaz Obrigado pela audiência Quero ver seu filho Acho que seu filho Nunca pode pôr a jornada Né Tomaz Grava um áudio com ele aí Estamos no intervalo Aqui no Pacaembu Temperatura caiu bastante Viu É rapaz O Júnior da Mega Está me ouvindo aí Ô Júnior Fala meu querido Tudo bem Uma boa tarde Para todo mundo Que está no aplicativo Hoje eu estou Aqui no escritório Finalizando uns projetos De umas fachadas Hoje eu não estou Pegando o aplicativo Mas estamos aqui Trabalhando E é isso aí Você trabalhando Desse lado aí Né Júnior Opa verdade Estamos aqui no Pacaembu Ô Júnior Eu sei que você está Trabalhando aí Ô Júnior Ele tem uma gráfica Ele faz fachada Um cara sensacional Bem profissional E toda vez que eu vou Eu fico agraciado Porque Coisa de falar agraciado É coisa de velho Né meu Eu fico feliz É melhor Fico casado assim Né Como é que chama Esse cachorro aí Que raça que é rapaz Adoro cachorro Sou apaixonado Por esse cachorro Do Júlio Do Júnior Super educado Que raça que é Que é o nome dele mesmo Eu acho muito legal Cada vez que eu vou lá Eu brinco com o cachorro O problema é que ele Detona tudo né Cachorro do Júnior Gota de comer os cabos Do celular Cabo de carregador Sabe É muito legal Estamos vendo o intervalo Fala Tomás O Tomás está me ouvindo Diga Tomás Beleza meu querido Valeu hein Um forte abraço Para você Estamos te acompanhando aqui Valeu Um abraço Ah filho do Tomás Opa abraço aí Obrigado pela audiência Você viu que legal Estamos vivendo o intervalo As pessoas estão criticando aqui Digo que o Grêmio está com Time reserva Mas aí é que está né A obrigação do time É de ganhar Não importa se é Se é Se é Obrigado Ana Manda um abraço Para com o Wilson Larga Dilson Vamos Nelson Um beijo para a Úrsula Obrigado pela audiência A todos vocês Estou sempre acompanhando O trabalho do querido Tomazini O Afaiat Entre os craques Obrigado hein Vai começar a segunda etapa Está faltando um pouquinho Já Os jogadores estão voltando No estádio do Pacaembu Estão voltando No Pacaembu E a gente navegando aqui Eu pensei que o amigo Eu tinha me abandonado Ó Maury Ó meu querido Jarba Boa tarde É Hoje está um frio danado Aqui em Santo André Rapaz Eu estou aproveitando aqui O meu último dia de férias Ninguém merece hein Começar a trabalhar No domingo hein Jarbas Fazer o que né Amanhã se tiver uma transmissão Do Corinthians Aí vou pegar o Wi-Fi Lá da Dona Marisa Lá O Guilherme está no No Senai agora hoje Daqui a pouco ele chega aí Um abraço aí Jarbas Boa transmissão aí Obrigado Maury Um abraço aí pro seu filho também Quer dizer que amanhã Você vai estar colado No Wi-Fi da Dona Maria Essa história do Wi-Fi É engraçado né Se o cara chegou no velório Falou boa tarde pra todo mundo Ficou meio triste assim Chegou Ô meu qual que é a senha do Wi-Fi aqui Aí o cara falou Ô meu você é louco Respeito morto Aí ele falou Mas se esse respeito morto É tudo junto É separado Rodrigo Sérgio Tá em Cuiabá aí é Ô Rodrigo Ô Rodrigo Tá me ouvindo aí cara Ô faz saudade Ele ouviu um amigo É Você sumiu filho Então eu fui caminhar no parque O cara falou Um grupo de amigos lá Da terceira idade Juntar os cinco Que eu vi lá Deve dar uns Dois mil e quinhentos anos Não tô brincando São uns velhinhos lá no parque Sempre caminham Os caras Ô Jarbas Você não vem caminhar mais Tava preso filho Aí eu falei pra ele Eu tava Sendo o dia das mães Mas ainda não voltei mais Aí foi risada Pra todo lado 79 é o DDD Quem é? Ô Jarbas Ô Jarbas Sou eu Quem é aí? Ah o Benedito Diga Dito Tá lá em Aracaju Vai começar a segunda etapa Amigo torcedor Do campo Do Pacaembu E você ligado aqui Na amiga transmissão O árbitro do jogo Já veio aqui Como é que chama esse árbitro Mesmo aí? Hã? Chama Wagner Nascimento Magalhães É carioca esse cara aí Ah muito bem Vai começar a segunda etapa No Mestadio do Pacaembu O árbitro tá pedindo a bola ali Acho que o Dito gravou aí Dito Ó Jarbas Aqui é o Dito de novo Rapaz Esse atacante do Palmeiras Rapaz Ele só vai jogar bola Quando for emprestado Pra outros clubes Porque no Palmeiras não joga É só ir pro outro clube E joga O Barros mesmo Não tava jogando nada Foi pro Grêmio Tá jogando o bolão lá Agora Quando ele voltar O Palmeiras Se ele vai voltar E calhar de novo Não vai jogar Por que que isso aí? Me explica por que que isso acontece Ah Dito Ô Dito É algo inexplicável Fala a verdade Às vezes Eu acho Que é a posição que o cara né Vai sair o Palmeiras Mas dá tempo de tomar um Ibirá viu Água Ibirá Mineral Alcalina PH Cima de 10 Vai começar a segunda etapa Eu não sei como acaba Vai ser quando começa Vem aí Mais um campeão em audiência Jarbas Duarte Pois é Sou eu Eu tô aqui ó No aplicativo esportivo No seu celular Tá começando a segunda etapa Amigo torcedor Logo de cara A bola para O Grêmio tem a posse de bola Pra cobrança aqui na direita Rodrigo Sérgio Cuiabá Tá ouvindo hein Rodrigão Oi Jarbas Tudo bem? Aqui é o Rodrigo Sérgio Cuiabá Esperamos uma boa transmissão Eu tô aqui Tô ligado já Não sumi não Opa garoto Eu percebi que você não sumiu Mas esqueceu do amigo né Não gravou mais nenhum áudio aí Gonçalmo tá aí Manda abraço pra Gonçalmo Quero ouvir a voz Gonçalmo também viu Zero a zero Tá começando a segunda etapa Aqui no Bestarjo do Pacaembu Bola solta Pena metade do campo Tocando na bola de novo O time do Grêmio No comecinho da segunda etapa Perguntei agora há pouco Se tinha algum cara do sul me ouvindo Tem um cara aqui ó Jarbas Duarte No Beira Rio Inter versus Boa Esporte 35 minutos do primeiro tempo E zero a zero Potiker Fecha com o Inter por quatro anos Centro avante oficializado por quatro anos Promete muito Ah que legal Essa voz aí do Fune Ô Fune Você fecha o boletim Ele fez um boletim Você viu Aí você fala É o Fune Direto de Porto Fecha assim entendeu Pra gente registrar aqui São os nossos colaboradores Marcelo Oliveira Vem pra Língon Tabela fica Pira direita No campo de ataque De novo O time do Grêmio Bora com o Jailson Jailson Com o Caio Na bola Levantamento de bola Na entrada Na grande Ela vai bater Bateu travado De novo na zaga Ela vai ficar outra vez na zaga Ó Eu vou mandar o seu telefone celular Assim ó Começou O segundo tempo De Palmeiras E Grêmio Ó Vou mandar aí no seu celular Aqui o negócio é assim viu Tudo Tudo profissional Ó Vou mandar aí ó Presta atenção Vai tocar aí ó Placar de 0x0 Tá começando a segunda etapa Amigo torcedor Jailson vem Pra Bolangos Tocou na bola Empurra pela direita Pra Marcelo Oliveira Marcelo Borga Chegou atrasado Domina Fica na zaga Ela fica outra vez Na direita Amigo torcedor Do campo de defesa Aqui no aplicativo esportivo Do seu celular Tá O jogo tá parado por aqui ó Quem é? Alessandro Na Bahia tá ligado Jarbas Vamos pra cima Verdão Vamos com tudo Ô Alessandro Obrigado pela audiência Você falou Bahia Qual que é a cidade aí filho? Jornaliza Jornaliza não É Geolocaliza Acho que quando tu mira o intervalo Suco de abacate Não é possível Suco de cola Placar de 0x0 Não esquece de falar A cidade onde você mora tá E quando você baixou o aplicativo Vai ser legal saber de você Vai em metade do campo De novo o time do Palmeiras Olha o Palmeiras Vai na tabelinha Escapou do primeiro Tentou o domino Fica de novo na zaga do Grêmio Professor Achea Tá me ouvindo aí? Palmeirense esse cara aí Viu? Super conceituado No grupo ângulo Viu? Tem atualidades no ar sempre Olha o Mike Vem Na bola Falta É o nosso time Vamos ver Vamos torcer Vamos torcer Vamos torcer Vamos torcer aí Professor Achea Professor do ângulo Falta do Mike Levou a Marelingua aqui O jogo tá parado No estádio do Pacaembu O tempo vai passando O começo da segunda etapa Aqui no aplicativo esportivo No seu celular O Bressan levou amarelo Levou amarelo o Bressan aqui Viu? Interior da Bahia Itapetinga Bahia Ligado com vocês Até o final do jogo Ô garoto Você viu aí Que legal 77 ao DDD Palmeiras vai a todo custo Prepara-se para a cobrança De falta Comecinho na segunda etapa Amigo torcedor Ele vai fazer o levantamento De bola ali O Júrinho protegeu O Bressan levou amarelinho mesmo Viu? O jogador fez faltadura Pra cima do bike O árbitro mostrou Amarelinho Apontando que ele já fez Muitas faltas no jogo Autoriza o árbitro Vai autorizar o árbitro Vamos ver Vai autorizar lá Autorizou Levantou Borra pra entrada Da grande era Pra fora Não filho Mas que chances Foi essa Pro Palmeiras Quase a bola entrou Viu Axé? Eu e Maria Isabel Minha queridíssima filha Estamos torcendo pro Palmeiras Desde já Tem que ensinar as coisas boas Pra Pras crianças Não é mesmo? Manda um beijo Manda um beijinho Pra Maria Isabel Palmeirense também Manda um beijo Pra Maria Isabel Axé Tentativa do time do Palmeiras Quase a bola entra Começo na segunda etapa No aplicativo Na rádio futebol O aplicativo Exportivo No seu celular O árbitro pediu Aqui pra sair de bola Ela vai ficar Pro time do Grêmio Falei agora há pouco O que o São Bento joga O Lucas Lá de Sorocaba Querido Lucas Negrão Tá ouvindo aí Lucas Oi Jarbas Oi Jarbas Boa tarde Hoje tô de folga Tô passeando aqui em São Paulo Mas tô de olho O que acontece lá no estádio Walter Ribeiro Em Sorocaba Onde o São Bento Encara o Ipiranga Time do Rio Grande do Sul Olha Em busca De se manter No topo da tabela O Bentão Tá muito bem classificado Na série C E se continuar assim Teremos uma ascensão Já pensou São Bento Na série B do Brasileiro Um abraço Viu Jarbas Boa transmissão pra você Um abraço Querido Lucas Obrigado Lucas Aí tá em São Paulo Tá por aqui então É Fernandinho Vem Tentou Ninguém chegou na bola Obrigado Lucas Negrão Falando no São Bento Que joga daqui a pouco Aqui no aplicativo Na Rádio Futebol Você tem todos os lances O Grêmio Falou O árbitro falou Que o Grêmio Tinha saído no comecinho Da segunda etapa Aqui E daí houve falta Amigo torcedor A Rádio Futebol Marca Intel confirma Cinco passados Dessa etapa final Computadores com processadores Intel Na casa do notebook Tem Logo mais às 19 horas Jarbas Duarte Atlético de Goiás E Santos Pois é O Atlético de Goiás Pega o Santos Também Pela 11ª rodada Do campeonato brasileiro O jogo vai ser 7 da noite Viu Amaury Ô Jarbas Tem como você descobrir aí Qual é a maior torcida Que se liga no seu aplicativo Faz um teste aí Eu sei qual que é Mas eu vou deixar quieto A provocação Maury Hoje é Palmeiras Hoje No jogo de hoje Eu não faço tipo de pesquisa Não Porque tem muita gente De tudo quanto é clube Viu filho Com a história do aplicativo Celular na mão Às vezes o cara está na rede Não está nem aí Mas é que eu vi jogo Acho que é mais ou menos assim Viu Obrigado Amaury Está na ABC Ouviram a transmissão Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol Metade do campo Volta ao time do Palmeiras O povo dizia Ela fica para o Grêmio O Eric vem Eric Eric pegou Para o Palmeiras Para a Borja Levantou Para a entrada da grandeira Leonardo O Leonardo Chegou chutando Cortando Luan Pegou o rebote Luan Vai para Mike Na entrada da grandeira Fez a finta Dominou Marcelo ficou na meia do caminho Bate para o Luan Luan para Mike Trocou de pé Direita Levantou Pintou primeiro Vamos Vamos Palmeiras Leonardo vem na tabelinha Levanta a cabeça Ninguém chegou Para apoiar o cara Demorou Michel Perna direita Levantou Bressan Fernandinho Sobrou Para a Egidio Testa na bola Rafael Tira de qualquer maneira Tirando o perigo Na entrada da grande área Dedede 69 Quem é? Boa tarde Meu amigão Jarvas Aqui é o Maurício Que fala de Porto Velho Rondônia Baixei o aplicativo Hoje aí Já estou achando Sensacional Viu? Boa transmissão Aí amigo Opa Obrigado pela audiência Aí viu filho O garoto O Maurício Obrigado pela sua audiência Maurício Está em Porto Velho Egidio Vem Egidio Na bola Salvou Egidio Salvou O Grêmio O Luan Pegou o domínio O rebote E aí O rolo que aconteceu Na entrada da grande área A bolinha entrando contra E o Egidio Em cima da linha Salva a pátria Palmeiras Levar essa Palmeiras Levar essa Quase O Grêmio Faz Amigo torcedor O Carlão Está me ouvindo Lá do Projeto Eu Quero ouvir Sua voz Grava um áudio E a gente bota No ar Querido Carlos Lá do Projeto Eu Olha Vem revolucionando Esse projeto A vida De muita gente Viu A gente vê lá Gente que eliminou Muitos pesos E medidas Isso Em relação A autoestima Não tem preço Fala a verdade Carlão Eu fico feliz Eu perdi 26 Perdi não Eliminei 26 E acho maravilhoso Imagina o cara Que perde 50 40 Diria Fiores Ave Maria Abraço Carlos Quero ouvir sua voz Aqui Aliás Pode falar um pouquinho Desse projeto Vai ser muito legal As pessoas conhecerem Um pouco mais Projeto Eu 0x0 Palmeiras e Grêmio Noestade No Pacaemu A bola rola pela ponta Vem solta a bola Lá vem o Verdão Opa Levantamento Odezio na zaga O tempo vai passando E você ligado Na minha transmissão A Rádio Futebol Marca Então confirma 10 Etapa final Computadores Com processadores Intel Na Brasil Notebook tem Vem comigo Vou girar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando Girando O placar Do planeta Ultimal Campeonato Brasileiro Grupo Destaque 11 marcas 27 concessionárias O maior grupo automotivo Do Alto Tietê Gira o placar Do Pacaembu Palmeiras e Grêmio Tá 0x0 Viu Nilson Ribeiro É isso aí Jarbas Duarte Aqui o futebol É ao vivo E no aplicativo Oferecimento Água Ibirá Mineral E alcalina PH É acima de 10 Anglo Itu E salto Só o anglo É anglo Aumenta o volume aí Que ele está chegando É você Jarbas Pois é Sou eu Tô aqui ó Da aplicativo No seu celular Boa tarde Jarbas Aqui é o Kevin De Blumenau Santa Catarina Ligado na transmissão aí Ô Kevin Tá tudo bem aí Kevin Alô Blumenau Qual a temperatura aí Ô Kevin Tá um frio em São Paulo Cara Caiu aqui pra 13 graus Agora Ô louco Ainda bem Ainda bem que eu vim Vim com uma blusa Lá em Cesare Longe onde eu nascer É brusa Tem cartão Tem cartão Amarelinho aqui ó Vou fechar a brusa Aliás É uma japona Não é assim que os caras chamam Você tá de brusa Não Tô de japona O jogo tá parado aqui 77 Ô DDD Vamos lá Meu amigo Jarbas Esse aplicativo É bom demais Cara Mas hoje vai dar verdão Vamos pra cima Verdão Ô garoto Obrigado pela audiência Eu não esqueci de falar o nome Nome é cidade Quando é que você baixou O app aí Sem juízo Tanto aplicativo bom Pra que o meu filho Tem uns caras Que meio desorientado Né Abraço Obrigado pela audiência Depois fala seu nome É cidade aí 77 77 é o DDD Esse maluco aí 19 é o DDD Quem é Olá Cláudio Eu gostaria de falar Que esse tiro palmeiro É ruim É ruim É ruim Obrigado garoto DDD 19 Tá ouvindo aqui ó DDD 47 Tá frio aí Ô quer ver É É É É É É É Tá frio pra caramba Por incrível que pareça Em São Paulo Tá mais frio que no sul Aqui Aqui tá fazendo 19 graus Aqui é onde eu moro Legal O Kevin Blumenau Palmeiras vem Tabela foi solta de novo Pela direita Olha o levantamento Levantamento Pé na direita Pro Eric Atirou pro gol A bola vai fora Mas que coisa Eric Outra chance do cara Bater pro gol Fala a verdade hein Outra Outra grande oportunidade Viu Voz do Google Nossa Isso é incrível Jarbas Duarte Jura que ele treina Treina e só sabe Fazer isso Treina Treina e só sabe Fazer isso Viu Júnior Fala Jarbas Aí sim Aí sim Só narrando aí Um futebol Então tô aqui Com um parceiro meu Aqui também Cliente Amigo Parceiro Da Rivelles Instituto de Beleza E eu tô mostrando O seu trabalho aqui Também pra ele É mais um cliente Que você vai fechar aí Viu Tô mostrando pra ele O que você faz aqui E ele gostou muito E outra né O seu meio de comunicação É fantástico né Não tem nem que falar E outra coisa O nome do cachorro Raquel Zeus É um labrador Retriever É ele é atentado Cara Ele já tá latindo Aquele montão Aqui Esse cachorro é fogo Mas é isso aí Vou passar o contato dele Pra você Tá bom Jair Bas Forte abraço Tá bom Júlio Obrigado Obrigado Júnior Agradeço cara Manda abraço Pro Zeus Esse cachorro Olha o Lingo Amarildo 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 Que legal cara Amarildo Tá sempre ouvindo a gente Alô Amarildo Do Empório das Piscinas Tá ouvindo Nosso aplicativo Sempre Palmeiras e Grêmio Zero a Zero No estádio do Pacaembu O cara ouviu você Amarildo Aqui Zero a Zero Tem falta Mas uma enrolação Pra cobrar uma falta Que é um negócio Assim Impressionante 5 e 21 da tarde 16 Etapa final O tempo vai passando Amigo torcedor Betânia do campo Vai sair jogando Outra vez O time do Grêmio Vai empatando Amigo torcedor Palmeiras Olha o Borja Borja Levou o vantagem Arrumou pro Eric Eric pro Zé Rafael voltou Tabelou Chegou Sai o goleiro Sai o do gol Pra fazer a defesa Quer ver quem mais Tá ouvindo a minha transmissão Querido Ernesto O Ernesto O Arthur Também tá ouvindo É Lateral Tentativa de bola O Keno Tentou errado O Lizinho Ela foi fora Ela fica pela linha de fundo Tá apontando o árbitro Sabe quem baixou Nosso aplicativo Da Rádio Futebol Foi lá na lojinha Clicou Rádio Futebol E tá no celular O aplicativo nosso lá É o Arthur Da DGT Ô Arthur Um abraço pra você Aliás é DGM Um abraço Arthur Ligado aqui na minha transmissão Um abraço pra você Cara Arthur Ligado na nossa transmissão Esse é o Palmeirense Viu Palmeirense Bora em gozar Acho que tá curtindo O nosso aplicativo Da Rádio Futebol 0x0 O Palmeiras vem de novo Tabela foi solta de novo Além da metade do campo Olha o posicionamento aí Tabelou Voltou O Willian Recupera Que entrou no lugar do Eric Agora há pouco Bora Espera o lançamento Ela fica na direita Arrumou Pro Zé Roberto Ficou caído Olha o Zé A falta foi pra cima do Zé Eu não vi falta O Zé não deixou falta Jogo tá parado Amigo torcedor O Willian tá vindo aqui Prepara-se pra cobrança O time do Palmeiras Sai jogando Amigo torcedor 0x0 O tempo vai passando E você ligado Aqui na minha transmissão Do aplicativo esportivo No seu celular O Borja tá demorando aqui O Marcelo Oliveira Tá sentindo Ele mostrou a canela Sangrando Agora há pouco Falta do Zé Pra cima dele Palmeiras vem Quase na marca de 20 Escapa na marcação De novo Pela ponta Ela vem de novo Lançamento solto Na entrada da grande Ela volta O time do Palmeiras Bruno Henrique Vem pra tabela Bruno vem pra Mike Mike recupera Na tabelinha Lança a perda dele Tuve Falta O árbitro tá parando O jogo Pra apontar a falta Pro time do Palmeiras Jogo tá parado É falta Pro Palmeiras Cobrar aqui no estádio Do Pacaembu Quase 20 Etapa final 0 a 0 O Carlos Ribeiro Tá me ouvindo aí Alô Carlos Ribeiro Trabalhamos juntos Muitos anos Querido Carlos Ribeiro Tá aqui ouvindo Nossa transmissão Aqui em São Paulo Falta cobrado Palmeiras Aperta pela ponta Aperta pela ponta esquerda Ela vem O Palmeiras Kennon Praigídio Na tabelinha Tentou o levantamento De bola Vai bater Vai bater Travou Voltou Pro Palmeiras Lateral Fica pro time do Palmeiras Aparece Juninho Vem pela ponta Vai fazer o levantamento De bola Olha que boa bola Levantamento Na entrada da grande Ela chegou Léo Cortou Léo A trajetória da bola Livia Ela vai ficar outra vez Pro time do Palmeiras Tocar na bola Na direita Amigo torcedor Do campo De defesa E o Marcelo Oliveira Vai deixar o campo Com o rasgo Na canela direita Nossa quanto Saiu de sangue Ali né Eu vi pela distância Uma toalha Que colocaram ali Jogo tá parado Nicolás Nicolás Careca Vai fazer o levantamento De bola Ternatas que navegam Comigo aqui Pelo Whatsapp Kennon Kennon Vem na bola Levantamento De bola Na entrada da grande Era cruz Ela aí Tentou Bateu pro gol Sobrou pra Michel Na bola Vai fazer o levantamento De bola Demora Voltou Pra Mike Na entrada da grande Era soltou Pra William Pra ter um pro gol Dizão na zaga Saiu aqui ó Lateral Dezenove é o DDD Quem é? Boa tarde Jarbas Sua vez é bem semelhante Ao Carlos Eu sou o Rio Cláudio Aqui no Rio Cláudio São Paulo Ô Claudinho Obrigado cara Obrigado pela audiência Tomazine Tá ouvindo aí Tomaz Quem é? Oi Jarba Duarte Aquela hora Tomazine Eu tava na casa Do meu filho Eu tava tentando Explicar o seu aplicativo Pra ele Ele gostou Acho que tá marcando lá Estamos com saudade O jogo tá bom Eu tô na rua Eu tenho hoje Esquecido desse jogo A hora que você me deu um toque Que eu É que eu operei a catarata Sabe? Eu tô meio Esquecidinho hoje Mas tá tudo bem Tá? Tô com saudade Você é meu amigo Você é o cara Você é o cara de verdade Jarbas Você é o cara maravilhoso Bom sujeito Bom profissional Bom caráter É tudo Você é tudo Um abraço Obrigado Tomazine Você é meu amigo Tomaz Tomazine Ele baixou o aplicativo lá O William tá ouvindo também Quero ouvir sua voz aí O William O William Tomazine Volta o Palmeiras Olha o Verdão De novo pela ponta Michel Bastos Vai pra cobrança É agora Vai autorizar o Gizão Direto Michel Pro gol Passou a esquerda Do goleiro Olhando pra tela Do seu celular Ela passou a esquerda Do teclado A barreira só ficou Olhando É só ficou olhando Jarbas Duarte Intervalo no Beira Rio 0 a 0 Inter jogando mal E 35 mil torcedores Vaiando o Inter E o Funes Aniol Direto de Porto Alegre Ah agora sim Agora você fechou o boletinho aí Gostei viu Tá no sul Tchê Barbardade O Funes falou Dia desse aqui Por que que os caras falam Bá E por que que eu falo E por que que eu falo É É Barbardade Tchê Né A gente é legal Viu o Funes Muitos caras comentaram No meu aplicativo Aqui no Whatsapp Aquele cara do sul É uma figura Você é uma figura O Funes Aqui volta o Palmeiras Olha o Verdão Escapou Da marcação Dizia Fica de novo A zaga Jogo tá parado Após ele ir embora Vai ficar com o Grêmio Agalho O Futebol marca Intel confirma 5h28 da tarde No meu relógio Em São Paulo Computadores com processadores Intel Na Brasil Notebook tem Michel Baços Na bola Dominou Michel Ô Ô Michel Ele pediu Ter desculpas Tiro de meta Pro Grêmio cobrar Amigo torcedor É hora de girar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando Placar Campeonato Brasileiro Vou girar o placar Em nome de Guete Corretora de seguro Sonocaba Tá hora de fazer Seguro do carro Da moto Do computador Da sogra Dá pra fazer Da sogra Dá também Dá né Dá Girando em nome de Guete Corretora Pacambu Zero a zero É isso aí Jarbas Duarte Aqui o futebol É ao vivo E no aplicativo Oferecimento Clínica Wells Odontológica Total Consultório exclusivo Em Itur Para odonto-pediatria Alfa Polo Camiseta Polo Do P ao GG5 Alfa Polo A fábrica De uniformes Do Brasil Bola a bola Enrola o gol Web rádio Jarbas 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 Do Arte Pois é Sou eu Eu tô aqui No aplicativo Da Rádio Futebol Tem um palmeirense Me ouvindo aí Lá em Sorocaba É o pai da Débora Como é que chama o seu pai aí Débora Aliás a família toda é palmeirense Palmeirenses ligados No meu aplicativo A Débora também foi lá E baixou o aplicativo Rádio Futebol Borra vem William dominou com o Palmeiras Para a entrada da grandeira Tentou Fazer a finta Fez a finta Caiu fora da área Ele pediu o pênalti aí né Nas mãos do Galero Que pediu o pênalti O atacante Mas Juizão Nem tchum Viu Nem tchum Viu Vamos dar aqui um abraço Para a Neila A Neila torce para o Grêmio É esposa de quem hein Dedele 77 Depois chega Quero ver A Neila está aí Deixa eu ouvir a voz dela Você falou que ela está ouvindo Quero ouvir a voz da Neila Torcedora do Grêmio Está ouvindo Minha transmissão No Dere 77 Placar de zero Palmeiras Zero Palmeiras Zero também Para o time do Grêmio O Valtinho está ouvindo Aí Walter Aqui pela internet Curtindo O melhor Narrador Jabas do Arte Puxa aí Palmeiras e Grêmio Ô Walter Vandelei Ô Jabas Parabéns pela transmissão Do jogo do Palmeiras e Grêmio Estão aqui curtindo Ligadinho Curtindo essa voz Que você tem Fenômeno E a transmissão Correta De um grande jogo Grande abraço Querido amigo Um abraço para você Querido Walter Vandelei Esse braço direito Do Gugu Você está onde hoje Fazendo alguma matéria aí Depois você grava aí É garoto Está aqui ligado Na minha transmissão No aplicativo da Rádio Futebol Aparece o Grêmio Movimentou Para Lincoln Entrada na grande área Vai cruzar Para a cara do gol Everton Dominou Escapou do Mike Chega Outra vez O goleiro do Palmeiras Para fazer a defesa 83 ao DDD Quem é? Olá Jabas Fala aqui da Paraíba Manda um alô Para o Iago Palmeirense Opa Paraíba Manda um abraço Para o Iago Mas quem é você? Quero ouvir sua voz Com nome Cidade Com calma E manda um abraço Para o Iago Ele está aí Quero ouvir a voz dele também 83 ao DDD Vai mexer o Palmeiras Michel Bastos Está indo embora Rafael Veiga Está em campo Palmeiras mexe Mexe o Verdão Jabas Aqui é o Diego Sou corinthiano Mas eu sou grêmista Vai Vai Grêmio Abraço Diaguinho Ô Diego Que legal Legal ter você Diaguinho Depois você fala A sua idade E o Iago DDD 35 Que cidade que é Viu Diego Quero ver Você que baixou O aplicativo aí Ou sou seu pai Hein? Seu pai não ia saber Fazer isso Foi você né Diagão Fala a verdade aí Fala a verdade Seu pai é meio atrapalhado Fala aí Diego O tempo vai passando Você ligado Na amiga transmissão Pacaembu Palmeiras e Grêmio A bola vai ficar aqui Pela direita No campo de defesa 77 ao DDD É a Neila Que vai falar aí É a Neila Olá Boa tarde Aqui quem está falando É Neila De Tapetinga Vocês queriam ouvir minha voz Pois aí É quem? Estou aqui ligada Aqui Palmeiras Tem que correr Correr muito Obrigado Neila Isso Neila Voz bonita Mulher Verdade Obrigado aí Pela audiência 77 ao DDD Você viu que legal Fala que a mulher Está ouvindo Tem que botar a mulher Aqui para a gente Falar comigo Não é? Domina pela direita Campo de defesa Vai sair jogando Outra vez O time do Palmeiras Cinco e trinta e três Da tarde Está apontando O meu relógio Rafael Veiga Vem com o Palmeiras Olha o Rafael Vai fazer Finte Escapou De um De dois Chegou a jaga Mike corta A trajetória da bola Abri para Zé Zé para o Veiga 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 vem na bola Na tabela Rafael Veiga Zé Roberto Dominou Para Mike Na entrada Na grande Era Jailson Chegou Encostando Tiro de meta Para o time do Grêmio Ela acabou Ficando na direita Campo de defesa Saiu a arrecadação Aqui no Pacaembu Viu? Deixa eu falar Arrecadação Já já Saiu Saiu do Para a clara Eletrônica Arrecadação Depois eu vou buscar Na internet Aqui para a gente Saber Alguém sabe A arrecadação Do Pacaembu Depois você me fala Hoje com a internet Na mão é fácil Você digita Arrecadação Do Pacaembu Viu? Jogo está Parado aqui Viu? Eu falo essas coisas Aqui A rademinha Eu falo o que eu quero Viu? Ô, ô, ô Quero Diga aí Cara Já Alguém tempo atrás Eu contei para você A história Do time aqui De Plumenau Que estava falindo Que não tinha dinheiro Para nada E botaram Jogadores da base Tudo 16, 17 anos Por incrível Que pareça Eles conseguiram Se classificar Na série D E estão na segunda fase Conseguiram eliminar O Ituano Você acredita nisso? Eu gosto dessas coisas Viu? Eric Viu, Kevin? Eu gosto disso Porque esses caras Vêm com sede de jogar É isso aí, cara Tinha que fazer isso Com um profissional Dia desse Que fala a verdade Mike vem Mike na bola Bruno Henrique Vem Tabelou Tabelou errado Voltou Voltou para o Grêmio Recolhe pela ponta Direito de luva Chegada de Machado 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 para Fernandinho Fernandinho na bola Voltou para Machado Pela ponta Pela ponta direita Vamos Machado Vem Abre para a tentativa De bola outra vez De Fernandinho Fernandinho Arrumou Para Machado Prefiro eu voltar Para o Léo Voltou para o Léo 35 é o DDD Está me ouvindo aqui Quem é? Jarabás Aqui é o Diego Sou de Pousa Alegre Abaixei o celular Do meu papai E hoje eu estou Torchando para o Grêmio Vai Grêmio Eu tenho 7 anos Ah, muito bem Muito bem O pai está falando No vídeo dele, né Isso aí Foi um intérprete Caio vem Olha a tabela De novo Pela direita Olha o Caio Caio na bola Dominou Pela direita Levantou Saiu para fazer defesa O goleiro palmeirense Oh O Borja Já vem com rebote Aparece Borja Tem um domínio solto Pela ponta Abre para Leonardo Leonardo para o Caio Voltou Léo Léo domina A perederita O time outra vez Do Grêmio Abre para Fernandinho Fernandinho Para Egídio Voltou A tabela fica de novo Para Juninho Dominando no campo de defesa Amigo torcedor O tempo vai passando E você ligado Na minha transmissão Ligado No aplicativo Da Rádio Futebol O aplicativo esportivo No seu celular Você está ouvindo A marca de 30 Amigo torcedor O tempo não para Intel confirma 31 Da etapa final Computadores Com processadores Intel Na Brasil Notebook tem Vem Vem comigo Vem comigo Que eu vou girar O tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando o placar Campeonato brasileiro Vou girar o placar Sorocaba 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 conhece Virtus.app Infinitas possibilidades Quer um aplicativo igual da Rádio Futebol Fale com a gente Virtus.ag Bola bola Enrola o gol Pois é Sou eu Tô aqui ó No aplicativo esportivo No seu celular Olha o Palmeiras Vem Verdão Tabelou Na entrada Na grande área Lá vai entrando Vai entrando Entrou Gol 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 Da Do Palmeiras Gol do Palmeiras no Pacaembu Machado, Machado gol contra É gol do Palmeiras no campo do Pacaembu Amigo torcedor, segundo tempo Gol contra Machadão, foi pra ele Machado A torcida no Palmeiras vai fazendo a festa Amigo torcedor, o tempo não para Intel confirma 5h39 da tarde no finalzinho do jogo Rafael Veiga Na verdade tudo aconteceu com o Roger Guedes Lançou o Rafael Veiga O cruzamento veio, rasteiro pra direita Machado esticou, carrinho chutou pra trás A bola ainda desviou no zagueiro Tocou no Bressan e foi pro fundo do gol Amigo torcedor Finalzinho do jogo O Palmeiras vai vencendo o jogo pelo placar Amigo torcedor de 1x0 Vai fazendo a festa a torcida palmeirense no campo do Pacaembu Que coisa, hein A bobeira foi feita e a pressão aconteceu mesmo, né E o São Bento lá em Sorocaba, como que tá, hein O São Bento vai vencendo o Ipiranga 1x0 Ah, o São Bento vai vencendo o Ipiranga 1x0 lá em Sorocaba, é Opa, obrigado, hein Aqui nós somos bem interativos, é Deixa eu ver essa informação Olha essa informação em inglês, ó Oh, falou rápido demais Placar de 1x0 pro time do Palmeiras Você ligado na minha transmissão Ligado aqui no aplicativo da Rádio Futebol O aplicativo esportivo no seu celular Rafael Veiga, ele ficou lá Comemorando como se fosse ele, né Gol contra do Machado Palmeiras vai chegando A uma apontação muito boa, né Nossa, que legal, hein Fala a verdade Mas se o jogo no Corinthians for diferente, né Quantos pontos tá o Palmeiras aí agora? 19 pontos Ah, 19 pontos, é isso aí, ó 1x0 pro time do Palmeiras Gol contra do Machado Recupera pela drita Tem alteração no Grêmio, né O Keno saiu, entrou o Roger no Palmeiras e o Grêmio Grêmio tá mudando O Lima Lima tá em campo no lugar de Jailson Lema número 45 Jailson em campo O tempo vai passando e você ligado na minha transmissão 5 e 42 no meu relógio Sai jogando pela direita o time do Palmeiras Olha o Verdão Tabela fica pra tentativa de Machado Fez o gol do jogo Abre pra Fernandinho, ele custa Demora um pouco, custa na tentativa do domínio Abre pra Everton Recupera outra vez Olha o Grêmio Escapou Machado fez conta, né Machado fez conta Ei, Machadão, hein Zé Roberto pega o remoto A tabela fica de novo Pela direita Amigo torcedor no campo de defesa É, segunda Quantas derrotas o Grêmio tem aí, hein Eu não lembro Depois você fala pra mim, ó Quantas derrotas consecutivas o time do Grêmio tem, será? Ah, deixa eu saber já já Quantas derrotas tem consecutivas o Grêmio? Aí tem, hein Duas derrotas Ah, duas derrotas Aqui volta pela direita Olha o Lima Lima vem Abre pra Marcelo Oliveira Tabela fica sendo solta de novo pela ponta Solta a marcação Vai embora o time do Grêmio Vai embora o Grêmio Lima vem pra bola Caio vem e corta a trajetória da bola Levia Placar de 1x0 pro time do Palmeiras Palmeiras vai vencendo o jogo pelo placar de 1x0 Machado contra Volta pela direita o Caio Devolveu mal Ela foi pela linha lateral Arremesso pro time do Palmeiras Cobrar pela direita Campo de Defesa O tempo vai passando 5h43 da tarde em São Paulo Estamos com quase 40 Segunda etapa E a temperatura caiu ainda mais, hein Deve estar o quanto? Uns 12 graus aqui, né? Vou até fechar essa janelinha aqui da cabine Porque tá esfriando, hein? Tá esfriando a temperatura do Vale do Pacaembu De 18 pra 12 graus, hein? Foi na verdade Solta a bola pela metade do campo com o time do Grêmio Aparece o Marcelo Oliveira Tocando na bola Empurra pela direita pra Caio Caio recupera no desvio Fica de novo na zaga, né? Bom esporte Vence o Inter 1x0 lá, hein? Recupera na tabelinha Rafael Veigas Rafael Veigas Tocou na bola Voltou Borja Corta a trajetória da bola Pro time do Palmeiras Aqui pela direita Amigo torcedor do campo De Defesa Recuperou pela metade do campo, né? Deixa eu perguntar pro Google Uma coisa aqui Eu gosto de falar com o Google O Google sempre responde A temperatura certa pra gente aqui Tô falando Acho que tá meio errado esse negócio aqui Não é possível, viu? É, rapaz É Ô Google Qual a temperatura em São Paulo? Qual a temperatura em São Paulo, hein, Google? Deixa eu perguntar pro Google aqui Qual a temperatura Ah, ele tá pedindo pra configurar outro negócio aqui A gente não vai dar hoje Recupera o William William na tabelinha Abre pro Zé Zé pra Egídio Falhou a zaga Empurrou o Egídio Cortou a trajetória da bola Vai ficar amigo torcedor na direita Aqui no campo de Defesa Placar de 1x0 pro time do Palmeiras Vai vencendo o jogo, amigo torcedor Vai vencendo o jogo No aplicativo esportivo Na sua transmissão, né? O Borja levou o amarelinho aqui O árbitro tá parando o jogo aqui, né? O jogo tá parado aqui Amigo torcedor Finalzinho 40 voltas Você vai ouvir a marca de 40 Amigo torcedor O tempo vai passando O futebol é ao vivo A rádio futebol marca Amigo torcedor Intel confirma 40 voltas Etapa final Computadores com processadores Intel Na Brasil Notebook tem Vem comigo que eu vou girar o tempo Pelo placar do aplicativo Que só toca futebol Girando o placar do planeta Campeonato brasileiro Água e Ibirá Aqui na direita Volta pela metade do campo Tocando na bola de novo O time do Palmeiras Que vai vencendo o jogo Eles vão gastar o tempo aqui, né? Vão gastar o rolar Esse 1x0 tá bom demais O Borja levou um amarelinho Inacreditável Catando o colombiano Ele chutou muito depois A arbitragem Que marcou o impedimento, né? Chutou pra fora Fez cara feia Não faz cara feia, filho Imagina, né? O colombiano fazendo o cara feio É feio demais, né? Aliás, qualquer um é feio demais Fazer cara feia O jogo tá parado O Palmeiras vai vencendo o jogo Fernandinho Recupera pro time do Grêmio Tocando na bola Pira-de-lita pra tentativa De Nicolas Careca Ele breca Jogar empurra Pira-de-lita pra tentativa De Lima Vem embora Olha o Grêmio Aperta pela ponta Zé Roberto Corta pro Palmeiras Pela metade do campo Sai jogando Palmeiras pegou Rafael Veiga Dominou Tentou Bater pro gol Levantou o pé Não, filho Levantou demais esse pé Você quer mostrar A sola da chuteira Isso? É 43 a sola da chuteira Ali, né? Rafael Levo a mara Lingo Rafael Veiga Jogo tá indo pro finalzinho 5 e 48 No horário brasileiro No horário de Brasília Amigo torcedor 43 já Pela minha cronometragem Faltando 3 Falta pro Grêmio Grêmio prepara-se Para a cobrança O Machado Autor Gol contra, né? Autorizou Machado Machado Pelo amor de Deus Jura que você fez isso, cara? Pelo amor de Deus, hein? Um lance fácil, hein? Pelo amor de Deus, hein? Voz do Google Nossa, como pode perder um gol assim Até eu fazia e com os pés nas costas Vi um caca, caca, caca Você viu a voz do Google? Tá com o pé nas costas Placar de 1 a 0 pro time do Palmeiras Vai acabar o jogo Finalzinho do jogo No campo do Pacaembu Uma galera muito legal, hein? Quanta gente no Pacaembu, hein? Um sábado Esse horário é legal de jogo, né? Sábado da tarde Comecinho de noite Amigo torcedor Finalzinho Na partida Palmeiras 1 a 0 Pro time do Grêmio Complemento da décima primeira rodada Do campeonato brasileiro Da temporada 2017 Vem metade do campo Outra vez Ela fica pra lateral Pro Palmeiras Lateral pro Verdão Mas demora Cada vez que a bola sai Que é um negócio assim Impressionante, né? O árbitro chama atenção ali Jogo tá parado Delirê 77 Quem é? Essa rádio futebol ao vivo É muito grande Que nem o Verdão é grande Vamos pra cima, Verdão! Finalzinho do jogo Delirê 77 Tá me ouvindo aí, ó Diga lá o fone Isso Jarbas Duarte Aos 6 minutos do segundo tempo Dionis Abre o placar Depois de tabela Na frente da área do Inter Ele recebe na risca Da grande área E bate no canto Deslocando Danilo Boa Esporte 1 Inter 0 Filme de terror No Beira Rio Direto de Porto Alegre E o Funes Anhol Gostei dessa aí Boa, o Funes Vem Bruno Tabelinga Solta de novo Pela direita No corpo do Bruno O jogador mandou seguir O árbitro mandou seguir, né? Fica parado na direita 35 Oi Jarbas Beleza? Tudo bem? Aqui o pai do Diego Beleza? Aqui o corinthiano Aqui o Vasco Rapaz do céu Eu falei pro Diego Eu falei pro Diego Eu torci hoje Vamos ver o aplicativo Aqui Tá passando um jogo bom E eu vou torcer pro Grêmio Como sou um bom corinthiano E que vai Grêmio Sempre, sempre, sempre Contra esse time aí E parabéns Pra esse aplicativo aí de novo E meu filho tá te ouvindo aqui Rapaz, ele falou assim Vamos ouvir o Jarbas Falei assim Vamos ouvir o Jarbas Nós sempre Esse aplicativo aí Vamos tá sempre curtindo o Jarbas Ele falou assim Eu quero falar com o Jarbas Sem falar papai Então você repete Que eu falo Que ele vai te dar um alô Eu vi Você ficou falando Ele ficou repetindo Manda um abraço pro Diego aí cara 45 O tempo vai passando Machado na bola Tabela fica pra Rafael Rafael na bola Levantou Outra vez Outra vez Tá tabelinha Fica pra Machado Outra vez Faz a ligação Recupera Na tabela Botou pela ponta Arrubou pra Fernandinho Na entrada da grande Ela escapou Luan Voltou Luan Vai pra chegar Luan Chegou Luan Eventou a saída E botou pra lateral Arremesso O Manuel Tá apontando o árbitro Aqui na direita Amigo torcedor No campo de defesa O tempo vai passando Nós vamos a Quanto aí? Você viu a plaqueta aí? Hein? Conseguiu ver aí? Levantaram a placa No pacaembu Amigo torcedor Vizem a placa Jarbas Duarte Vamos a quarenta e oito Ah quarenta e oito Obrigado aí Pela informação Viu? Vamos pra quarenta e oito Amigo torcedor Quarenta e seis e meio O tempo vai passando Olha o Marcelo Na bola Mike testou Afasta de qualquer maneira Estamos encostando Estamos chegando Segura Corinthians Quem é? Quem é? Aqui é Palmeiras Rapaz É o Ilha Aqui de Ourinhos Estamos chegando Cuidado Aqui é nós Um abraço Ilha De Ourinhos Tá ouvindo a minha transmissão Aqui volta O Palmeiras outra vez Vai ficar outra vez Pela direita Amigo torcedor No campo de defesa Vai ficar pra tiro de meta Pro time do Palmeiras Aqui Machado vai pra cobrança Finalzinho no jogo Pela minha cronometragem Finalzinho no jogo No mestre O Paulo Machado De Carvalho A bola volta de novo Pela direita Campo de defesa Toca na bola O Fernando Fernandinho vem Apareceu Everton Vem pro apoio Marcelo Corre pela ponta esquerda Aperta de novo Na tentativa O time do Grêmio Vai fazer o levantamento Ele mora Escapou de novo Na marcação Vai ficar aqui Pela direita Pro time do Palmeiras Tocar na bola Miguel Tá me ouvindo aí Alô Miguel Tá ouvindo O aplicativo Na Rádio Futebol Tá lá em Sorocaba Tá Miguel Marcelo Tá aí também Manda abraço Pros dois Vai acabar o jogo No estádio do Pacaembu Última volta Do ponteiro Machado Machado Levantou Pra cara do gol Vai saindo Vai saindo Vai fora E o árbitro Vai pedir a bola Vai acabar o jogo Amigo torcedor Apita o árbitro Acaba o jogo No estádio do Pacaembu Vitória do Palmeiras A quarta Nesse campeonato brasileiro Palmeiras venceu O Grêmio gol Contra de Machado E eu vou colocando aqui Um ponto final Obrigado mais uma vez Pela audiência Amanhã comandamos O Corinthians Contra o Botafogo No cumprimento Desta Décima primeira rodada Na temporada 2017 17 do campeonato brasileiro Tá bom Você que participou De coração Obrigado pelo áudio Obrigado pela audiência Pra fechar Nilson Ribeiro Muito bem Jarbas Deixa comigo Que aqui de Goiânia Dos nossos estúdios Onde gravamos Para todo o Brasil Atendendo pedidos Pelo nosso e-mail Nilson Ribeiro Locutor Arroba Globo Ponto com Ou pelo WhatsApp 6281425444 Nós recebemos O seu pedido Gravamos E enviamos Mais rápido Do que imediatamente Então é assim Voltamos Na próxima jornada Com o melhor jogo Da rodada E sempre com Com o comando dele Jarbas Duarte O maior grito De gol do Brasil E o aplicativo Que tem som De futebol Se você ainda não tem Vá na loja De aplicativos Do seu celular E baixe o aplicativo Da Rádio Futebol Ao Vivo É gratuito Nós estamos Nas três plataformas IOS Android E Windows Phone Baixe e participe De todas as jornadas Do futebol Ao Vivo Um grande abraço Pra você Um grande abraço Jarbas Duarte Até a próxima Meu amigão Tchau 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 Tchau